Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dadi e no vídeo de hoje vou ensinar como fazer um lindo vasinho decorativo. Você vai precisar de alguns materiais bem simples, como uma bolinha de isopor, feltro, cola quente, uma garrafinha de iogurte, areia e decorativos, como preferir. Vou deixar os moldes das plantinhas de feltro na descrição do vídeo. E se você gosta de vídeos assim, já vou pedindo para que deixe seu like, compartilhe com os amigos e se não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. Você também me encontra no Instagram e no Facebook. Este vasinho, além de muito fácil, é uma peça super linda para decorar o cantinho especial de sua casa. O artesanato é livre, então use a sua criatividade. Brinque com as cores, recicle os materiais que tem em casa. O que não pode é deixar de fazer. E um recadinho especial. Não coloque limites nos seus sonhos. Coloque fé. Coloque as cores, recicle as cores, encaminando as cores, reciclase as cores, reciclase as cores, reciclase as cores. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto